galera fazia muito tempo que eu não me empolgava com um jogo tropa gostei muito vai ter muito jogo isso daqui então já deixa seu like já compartilha se vocês quiserem lá e deixa nos comentários e bora jogar junto tropa tá aqui é um pouco é oi 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 onde Ai, caí! Ai, caí! Ai, eu não tinha que ter caído agora! Ah, caí duas vezes! São só 16 aqui pra... Pra... Passarem e ficarem no rank, tá ligado? Nossa, caí de volta, galera! 5 já chegou lá! E não é tão difícil que a gente pensa... Caí de volta, galera! São mais 10... 12... 14 ao mais 2... Fechou! Perdemos, galera! Tem que começar de novo, troca! Mas o medo é de não gravar... Chegar em primeiro e perder! Porra, até a chegada! Hum, vai dar ruim isso aí, ó! Nossa, aí, ó! O que que eu falei? Hum... Deu ruim, galera! Deu muito ruim! Cheguei! Mas eu tô aprendendo! Eu tô aprendendo! Eu tô aprendendo a ficar bom! A gente vai ficar bom nesse daí! Hum! Vamos pra próxima! só fica os melhores hum, eu vou morrer no próximo nossa, esse vai ser gelado que é muito importante, se vocês estão gostando, deixe seu like, compartilha, que é muito importante também se inscreve também hum, quebrou tudo o que que é difícil nossa, quase cheguei muito apalhoto muito apalhoto aqui cheguei tchau nossa, o cara parou eu ligo nem ia dar a mão para ele tchau 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 nossa, é massa, hein, gravando chega em primeiro vem um fácil vem um fácil vem um bom vem um bom não joguei esse aqui ainda chega chega e aí 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 Nossa, eu pulei no ar, o que que eu fiz isso? Nossa! Nossa, velho! Nossa, pegou o lance, velho! A gente toma mais um! Ah, deu boa! Vamos pra mais um pedrinho! Olha o que que vai sair pra nós agora! Marca se é uma coisa boa! Não, sei o mesmo! Vamos ver! O pior que eu tô lá na frente, vai ter que ser bom! Vamos ver! Nossa, já embolou tudo pra mim! Nossa, já! Nossa, já! Nossa, que embolação! Rapaz! Estranho numa costa esse bagulho! Não tá me assustou, não tá me assustou... Ai, as boas de ar... Prazer! Percebo! Não tava! Ah! Vamos lá! Não tá bom, não tá bom! Nossa, velho! Quase caí! Pulei no ar! Pulei no ar! Pulei no ar! Vamos lá! Vamos assistir os companheiros Vai dar banho Nós estamos Trabajo Tchau Tchau Sai uma boa, sai uma boa, sai uma boa, sai uma boa Sai uma boca, sai uma boca, sai uma boca Não gostei desse aqui Pelo menos é um grave Nossa Nossa, que legal Eu não consegui qualificar, eu ia jogar em primeiro, se não fosse aquela bola. Agora é a que vai determinar o número um do negócio, nossa galera, humm, nossa. Eu não fui, vamos ver quem vai ficar por aí, tipo, vai faltar um pouco, caralho. Eu tenho que aguentar o tempo máximo lá em cima, para depois descer. Agora eu vou voltar para o jogo de horta. Se você está gostando desse seu like, compartilhe, que é muito importante, e vamos jogar junto.